Salve, salve família, MC Nego Raro na voz daquele jeitão, diretamente da 012 Vindo de mais um metro e pesado de mais uma, consciente, daquele jeito, assim ó Mas não sei de nada ainda, mas sei que vou aprender vivendo Eu aprendi na vida, não me abala com sofrimento E foi vários perrengues, vários vacilão Que já tô com minha mão pensando em me ver no chão Mas através da fé sempre busquei uma proteção Me afastei do mal e foquei nas missão Mas se eu juntar o dinheiro bom, vou virar o foco da inveja Você sonhou pras meninas e ódio pros comédia Mas isso nem me interessa, a meta é progredir Vou dar melhora pra senhora e ajudar meus irmãozinhos Pra chegar até aqui, eu tive que cair Mas assim eu aprendi que não tava sozinho E por todo esse caminho me deu sabedoria E mostrou que a fase ruim só é só momento da vida Eu tô dando a volta por cima e juntando as de cem Vou deixar a família bem e ficar bem também E assim nós vai além, curtindo o momento Por de verdade eu quero bem E isso tá valendo, vivendo e aprendendo Eu vou vivendo e aprendendo Mas não sei de nada ainda Mas sei que vou aprender vivendo Eu aprendi na vida, não me abala Com sofrimento e foi vários perrengues Vários vacilão Que já tô com minha mão pensando em me ver no chão Mas não viu não Tamo junto MC Nego Raro na voz daquele jeito Diretamente da 012 Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau